Em Pato Branco, a Operação Força Total Brasil 7 foi lançada às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira. A operação conta com a participação de todas as corporações dos 26 estados e do Distrito Federal, buscando expandir a atuação policial em diferentes regiões do país. Tenente Page conta com uma ação que será executada em Pato Branco. Essa operação é a Operação Força Total Brasil 7, então é a sétima versão dela. O principal objetivo dela é uma atuação em ações coordenadas de todas as forças de segurança do Brasil. Então, todos os 26 estados e o Distrito Federal, as forças de segurança, em especial as polícias militares, estarão realizando ações preventivas e repressivas, visando principalmente a aumentar a sensação de segurança da sociedade, dos comerciantes no geral, dos empresários, do cidadão, das pessoas de bem, nos trânsitos também, então, tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais, nas rodovias, a polícia militar e os órgãos de segurança estarão atuando aí, visando garantir a segurança das pessoas, garantir a sensação de tranquilidade de toda a população, isso em todo o Brasil. O efetivo é composto por policiais militares pertencentes a Ronda Ostensivas Tático Móvel, a Rotam, da Rádio Patrulha e do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Um reforço considerável nas ruas da cidade. As ações da Polícia Militar é ininterrupta, as ações da Polícia Militar, tanto preventiva quanto repressiva. E essa ação visa ser um reforço e uma ação coordenada, integrada entre essas forças de segurança do Brasil, que visam atingir esse objetivo, que é principalmente mostrar à população que essas forças de segurança estão agindo de forma coordenada, que estão atuando de forma preventiva e repressiva, e principalmente visando aparecer uma imagem um pouco mais de saturação das forças de segurança, que vão estar aparecendo um pouco mais nesse período da operação.